Baixe agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular. Nele, você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. O Trânsito em Você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia. A sua melhor imagem. Olá, muito bom dia a vocês que nos acompanham ao vivo pela TV Itajubá. E nós estamos no ar com mais um programa O Trânsito em Você. Uma realização da Alta Escola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Eu sou Alan Bastos e no programa de hoje nós vamos continuar respondendo perguntas, dúvidas frequentes sobre o trânsito, sobre o processo administrativo, sobre o processo de habilitação, sobretudo relacionado ao trânsito, as principais perguntas que sempre chegam até nós. Então, para começar, hoje nós temos uma pergunta muito frequente, sempre realizada, que é a seguinte. Quanto tempo eu posso dirigir com a CNH vencida? Essa pergunta é muito frequente. A minha habilitação venceu quanto tempo eu tenho, eu posso dirigir com a minha CNH vencida? A resposta para você é a seguinte. Com a CNH vencida, você não pode dirigir nem um dia sequer. O que é previsto em lei é que, quando há a data de validade da sua habilitação, você tem 30 dias além daquela data para renovar o seu documento de habilitação. A habilitação só é considerada vencida após os 30 dias da data de validade que consta na habilitação. Então, a habilitação vencida é aquela que já extrapolou os 30 dias de prazo legal dado pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o prazo para o trâmite de você renovar o seu documento de habilitação. Então, se na validade da sua habilitação estiver lá, por exemplo, vencimento dia 25 de março de 2022, ela não está vencida em 25 de março de 2022. Ela estará vencida dia 25 de abril de 2022, aí sim ela será considerada uma habilitação vencida. A habilitação vencida é considerada vencida após 30 dias do prazo de validade que está registrado no documento de habilitação. Durante esses 30 dias desse prazo adicional, você pode dirigir com a habilitação. Ela não é considerada vencida, só após esse prazo de 30 dias que ela é considerada habilitação vencida. Nós temos aí uma outra pergunta, também recente e sempre realizada, uma pergunta que é realizada sempre sobre o documento de habilitação, que é o seguinte. A autoescola fornece algum documento para que eu possa dirigir antes de receber o meu documento de habilitação? E a resposta para você é não. A autoescola não te fornece nenhum documento que te dá o direito de dirigir em hipótese alguma. A habilitação é uma responsabilidade única e exclusivamente fornecida pelo órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, sob delegação do SENATRAN. Hoje não se chama mais DENATRAN, se chama SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Então o SENATRAN delega aos DETRANs a responsabilidade de expedir a licença de aprendizagem, a permissão e também a CNH. Então a autoescola não fornece documento nenhum para você dirigir. A autoescola é apenas um fornecedor de serviços, que oferece serviço, ela é credenciada pelo DETRAN para realizar as etapas do processo de habilitação, porém os exames e os documentos relacionados à habilitação que permite a pessoa dirigir, não são fornecidos e não são de responsabilidade nenhuma da autoescola. Então, portanto, a autoescola não fornece nenhum tipo de documento que te permite dirigir. Uma outra pergunta, que também sempre é feita, quanto tempo leva para que eu receba a minha habilitação após ser aprovado no exame prático? Normalmente, dentro da normalidade, sem nenhum problema de greve de correios e essas coisas todas, geralmente eles pedem um prazo de 10 a 15 dias, mas normalmente entre 5 e 7 dias a pessoa recebe o seu documento de habilitação. Outra pergunta também que é muito frequente. Sim, a habilitação provisória, a permissão é válida em todo o território nacional? Muita gente tem uma dúvida, porque há alguns anos atrás surgiu a possibilidade da legislação de trânsito ser alterada, e essa nova legislação traria a seguinte mudança na permissão. A permissão passaria para dois anos, e no primeiro ano a pessoa não poderia dirigir em rodovias federais. Porém, essa lei, essa alteração não foi aprovada, e não sendo aprovada, continua o que sempre foi desde 1998, quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, a permissão continua valendo por 12 meses, e ela permite que você dirija em qualquer lugar do território nacional. Qualquer lugar do território nacional, a permissão permite você dirigir. Outra pergunta também importante, e sempre realizada, é a seguinte, é necessário, eu preciso realizar aulas práticas de direção veicular, mesmo sabendo dirigir? Tem muitas pessoas que chegam ao escola e dizem, eu já sei dirigir, eu sou obrigado a fazer quantas aulas? Eu tenho que fazer quantas aulas? O Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem claro, o candidato à primeira habilitação, quer dizer, alguém que não é habilitado e vai se habilitar na sua primeira habilitação, ele deve realizar obrigatoriamente 20 aulas práticas. Se você sabe ou não dirigir, são 20 aulas práticas no mínimo, não é possível, e não existe a possibilidade da pessoa concluir essa fase do processo, dizendo, com o que diz em relação às aulas práticas, com menos de 20 aulas. Então, a pessoa é obrigada a fazer as 20 aulas, no mínimo. Se ela quiser fazer mais de 20, ela pode fazer. Menos de 20 é impossível fazer. Para a adição de categoria, 15 aulas, e para a alteração de categoria, também são 20 aulas. Outra pergunta, que também é realizada com uma certa frequência, quanto tempo ficam vigentes os pontos na minha carteira de habilitação? Quanto tempo ficam vigentes os pontos na minha carteira de habilitação? Quanto tempo isso demora? O Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem claro e específico. A pontuação ficará ativa no prontuário do condutor durante 12 meses, a partir do período do cometimento da infração. Então, se você cometeu a infração em 10 de março de 22, ela vai permanecer no seu prontuário até 10 de março de 23. E assim sucessivamente. Cada infração que você comete, ela permanece 12 meses no seu prontuário, a partir da data do cometimento da infração. Não é por ano. Chegou 2022, o que você cometeu em 22 está excluído, e aí você começa 23 com a pontuação zerada. Não é assim que funciona. Não existe isso. É 12 meses a partir da data que você cometeu a infração. Lembrando que a multa e a pontuação são coisas diferentes. São resultados da mesma ação. Cometeu a infração, você recebe a penalidade de multa e a pontuação. Então, o resultado, tanto a pontuação quanto a multa, são resultados do cometimento de infrações. Porém, a pontuação independe do pagamento, do valor pecuniário, que é a multa, o valor financeiro. A pontuação independe do valor pecuniário. Então, se você pagar ou não, vai permanecer 12 meses no seu prontuário. Algumas pessoas pensam que simplesmente pagando a multa, a pontuação vai desaparecer. E isso não é verdade. Você pode pagar a multa e deve pagar, porque se você não pagar, o seu processo de licenciamento vai ser barrado. E você não vai conseguir licenciar o seu veículo. Se você tiver débitos relacionados, principalmente multas. Muitas pessoas, às vezes, vão renovar o documento de habilitação, licenciar o veículo. E ficam enroscados, porque tem multas pendentes e precisam ser pagas. Porém, a pontuação é independente da multa. Pagou a multa, a pontuação vai continuar 12 meses. Não pagou a multa, a pontuação vai valer 12 meses. Independente se você pagou ou não pagou a multa. Isso aí é independente uma coisa da outra. Então, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Outra coisa. A multa, se você pagar ela no prazo, na data prevista para o pagamento, que vem no boleto da notificação de penalidade, você tem 20% de desconto. Se você for um usuário cadastrado do sistema de notificação eletrônica, registrou o seu veículo no sistema de notificação eletrônica, você abre mão do recurso, você tem mais 20%. Somado aos 20% de pagar na data, você pode ter 40% de desconto na multa que você vai pagar, independente de qual seja ela. gravíssima, grave, média ou leve, com fator multiplicador ou não. Esse é um fator importante. E uma última pergunta para a gente finalizar o programa de hoje. Também uma pergunta muito recorrente. Quando termina o prazo da permissão? Eu aguardo em casa a nova carteira? Eu simplesmente espero a nova carteira? Não. Porque quando vencer o prazo, e somente a partir do vencimento do prazo de validade da sua permissão, você terá liberado a autorização para solicitar uma CNH definitiva. Detalhe, o DETRAN não vai mandar para a sua casa uma CNH definitiva. Se você somente esperar e não fizer a solicitação, não vai resolver nada. Você deve solicitar junto ao DETRAN a emissão da CNH após o prazo de validade do seu documento de habilitação provisória. Então a sua permissão venceu, no outro dia você vai até o site do DETRAN e paga uma taxa, obviamente, e solicita a CNH definitiva. Porém, somente será emitida uma CNH definitiva se você não cometeu nenhuma gravíssima, nenhuma grave, nem duas médias no período da permissão. E aí você solicitando e não tendo cometido as infrações, será emitida a CNH e ela vai para o seu endereço. Ok? Então essas são algumas das perguntas recorrentes que nós estamos aí numa série de programas respondendo essas perguntas, esclarecendo várias dúvidas relacionadas ao processo de habilitação. Nós vamos ficando por aqui com mais um programa O Trânsito e Você e voltaremos no próximo programa trazendo aí mais informações sobre o trânsito e tudo o que envolve esse processo relacionado ao trânsito. Nós vamos ficando por aqui. Esse programa é uma realização da Alta Escola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna na realidade e TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um grande abraço e até a próxima. O Trânsito e Você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia. A sua melhor imagem.